A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora mas o que sai do seu interior quem tem ouvidos para ouvir ouça quando Jesus entrou em casa longe da multidão os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola Jesus lhes disse será que nem vós compreendeis não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura porque não entra em seu coração mas em seu estômago e vai para a fossa assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros ele disse o que sai do homem isso é o que o torna impuro pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções imoralidades roubos assassínios adultérios ambições desmedidas maldades fraudes devassidão inveja calúnia orgulho falta de juízo todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem caríssimo irmão caríssima irmã nós somos chamados a comunhão com deus a comunhão com próximo somos chamados a prática religiosa tal prática religiosa há de ser feita com plena autenticidade do nosso coração a verdade a respeito de deus a respeito da pessoa humana respeito do mundo compromisso com a retidão a limpidez interior todas essas coisas precisam ser vividas por nós é o compromisso que o senhor pede a cada um de nós para nós experimentarmos a grandeza da sua graça a liberdade do seu amor como fazer para que tais coisas aconteçam antes de tudo o compromisso sincero com a verdade compromisso com a retidão depois se temos um coração puro temos também as mãos limpas em tempos que existem tantas marcas de corrupção de fingimento de maldade na sociedade faz-se necessário o nosso compromisso de retidão o nosso compromisso com deus o nosso compromisso com a verdade a nossa disposição para viver fazendo o bem estritamente o bem nada de maldade preencha o nosso coração e aí percorrer sim os passos da religião olhando para as outras pessoas também com sentido profundo de misericórdia ajudando as pessoas a trabalharem interiormente a fim de que o seu coração seja bom seja puro e a partir daí esperar que as obras de nossas mãos de todos nós sejam também purificadas pela força da graça do senhor que atua em nós e esta graça vai nos transformando justamente quando somos capazes de fazer a experiência da comunhão profunda com a sua palavra quando nos alimentamos com sacramentos quando vamos ao encontro da vida da igreja aí as coisas começam a caminhar que deus nos dê esta graça que ele liberte os nossos corações a palavra de vida eterna